Deve sair em 30 dias o laudo do IML que vai apontar as causas da morte da menina de apenas 7 meses que morreu ontem depois de passar mal em uma escola particular de Aracatuba. A Polícia Civil investiga o caso. O corpo da criança foi enterrado hoje no cemitério Recanto de Paz no bairro Roseli, Zona Norte de Aracatuba. De acordo com a Polícia Civil, ela foi amamentada ontem, uma hora antes de sofrer uma parada cardíaca dentro desse colégio particular no bairro Nova York. A criança chegou a ser socorrida pelos bombeiros até a Santa Casa, mas não resistiu e morreu minutos depois. A Prefeitura de Aracatuba informou que a escola tem cadastro imobiliário, mas não possui alvará de funcionamento. O executivo lamenta o ocorrido e apura as providências cabíveis ao município. Nós tentamos por diversas vezes falar por telefone com os representantes do colégio, mas ninguém atendeu aos nossos telefonemas.